Começa pela cor, que já é impressionante, né? É uma cor meio esverdeada, clarinha, mas muito interessante, muito límpido. Ele é extremamente equilibrado, herbáceo no tom certo, né? É, e apresenta um pouquinho de frutas, como pera. Então assim, ele tem um aroma muito presente, muito agradável. A combinação, acidez, álcool, a estrutura dele, então dá um complexo nele muito elegante. Muito, muito, muito. Mas é uma bela, bela surpresa. Claro, vinhos da Aurora e de Pinto Bandeira, né? Que é uma região de referência, a gente fica encantado. Nossos vinhos brancos.